Olá meus amores, tudo bem? Espero que sim, porque eu estou bem graças a Deus. Quem aí está precisando de nutrição? Hoje eu trouxe para vocês essa maravilha que nós iremos fazer juntinhos, tá? Devido ao sucesso e ao pedido aí no canal, pelos meus amores inscritos e todos que passam por aqui, um co-wash para nutrição, tá bom? Fiz vários, um diferente do outro, encaixando na etapa do cronograma capilar. Este daqui é super nutritivo, totalmente diferente dos outros aí do canal. Então, eu vou convidar vocês a estarem se inscrevendo para vocês não perderem o de hidratação. E de reconstrução também, que vai produtinhos misturados, totalmente diferente e maravilhosos. Então, bora lá fazer essa maravilha? Olá meus amores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual é o horário que vocês estarão me vendo. Seja muito bem-vindo à família Cachando com a Carla. Eu sou a Carla, muito prazer. Gente, hoje nós iremos fazer um outro pré-pull, tá? Há pedidos aí, eu vou fazer um outro pré-pull. E também o meu já acabou, né? Então, eu vou estar fazendo três. Vou fazer este, vou utilizar juntinho com vocês. Se ainda não é inscrito no canal, já aproveita, gente. Se inscrevam, ativa o sininho para vocês não perderem o próximo, tá bom? Deixe o seu like, que é muito importante para o crescimento do mesmo. E compartilhe esse vídeo aí com amigos. O que eu irei utilizar hoje? Ó, hoje eu vou fazer o de nutrição. Depois eu vou fazer um de hidratação e de reconstrução. Hoje eu irei estar utilizando essa máscara aqui. A Scala de Maionese. Eu também amo essa máscara aqui da Scala, tá? Ela super nutre o cabelo de uma vez só. O que contém nela? Ela é sem sulfato, sem parabenos, né? Sem silicone e sem óleo minerais. Ela também é uma liberada, tem proteínas e óleos, força, hidratação e desembaraço. Ela é super maravilhosa. Ó, sempre que acaba, eu sempre compro. Então, vou estar colocando aqui nesse pote. Lembrando já, gente, que vocês podem fazer diretamente aqui dentro. Por que que eu preciso deste? Porque eu preciso mostrar para vocês e eu preciso fazer a capa do vídeo, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Tem esse tanto. Vou colocar aqui. Eu vou deixar mudo aí daqui a pouco, por quê? Vou acelerar, porque você sabe que demora, né? Eu vou encher todo esse frasco e volto com vocês, tá? Então, meus amores, eu enchi, ó. Quase, né? Enchi, que eu vou colocar o resto. O que que eu fiz aqui agora? Agora eu vou utilizar o óleo de semente de uva. Eu achei... Aqui tá um pouco escuro, gente. Tô gravando um pouco mais tarde para vocês. Desculpa a iluminação. Ó, eu vou colocar aqui agora o óleo de semente de uva, que ele é muito hidratante para os cabelos. E é somente esse óleo que eu consigo estar utilizando, tá? Aí eu vou colocar, mas vocês podem colocar o óleo que vocês tiverem na casa de vocês. O azeite extra virgem, o óleo de coco, o óleo de rícino, tá bom? Vou colocar aqui. Vou colocar até tudo, porque, ó. Só tem um pouquinho. Umas três colheres aí, tá bom. Gente, eu vou colocar essa ampola Arovitel. Ó, não sei se vai estar dando para vocês verem, mas eu vou colocar lá no Instagram para vocês estarem vendo, tá? Ela é de broto de bambu. O broto de bambu é maravilhoso também para auxiliar no crescimento capilar. Lembrando, ela é de vidro, cuidado ao quebrar. Se vocês não viram o meu vídeo de ampola, está aí, tá? Eu estou explicando cada uma delas. Lembrando vocês que o co-wash é uma técnica que substitui o shampoo. Então, vocês vão fazer o quê? Para quem não sabe, vocês vão lavar o cabelo com essa mistura, tá? Vão lavar. No lugar do shampoo, vocês vão utilizar este creme. E não é todos os cremes da Scala, que é para co-wash, mas é quase todos. Vocês sempre lê atrás, onde está escrito aqui, ó, está escrito co-wash. Aqui não vai dar, porque as letrinhas estão muito pequenas. E, ó, foi quase tudo. Então, este daqui é o para nutrição, tá? Aí, ah, Carla, posso deixar no cabelo? Não, este não pode deixar, porque a ampola é de enxágue. Se vocês comprarem uma ampola que não seja para enxaguar, vocês podem. Mas aí no canal já tem o co-wash 3 em 1, que serve para lavar, condicionar e finalizar. Vou deixar fixado aí nos comentários. Agora eu vou colocar, ó, aqui dentro e fechar, tá, meu pump. Eu acho bem mais prático. Poderia colocar aqui dentro tudo? Sim, só que eu preciso fazer a capa, como eu falei para vocês. E preciso que vocês vejam como vai ficar. Agora nós vamos agitar este co-wash. Agora nós vamos agitar bem. Nosso co-wash para nutrição está pronto. É só lavar os cabelos. E volto já. Então, meus amores, cá estou eu já com o resultado divino e maravilhoso aqui dos meus cabelos. Do co-wash, co-co-wash e o de nutrição, lógico. Me super amei, tá bom? E finalizei com a gelatina da Salon, que está aí. Gente, deu um jatinho de secador, porque São Paulo hoje está friozinho. E eles ficaram dessa maneira aqui, ó. Lembrando, gente, que a etapa do cronograma capilar, que é a nutrição. Então, eu nutri. Os outros dias que for para hidratação e reconstrução, eu vou reconstruir e hidratar. Então, se inscrevam aqui abaixo para vocês não perderem o de hidratação. O que eu deveria ter colocado primeiro, eu inverti, né? Mas fazer o quê? E o de reconstrução, tá bom? Que é muito importante. Está fazendo aí os três. E deixa aí no box de vocês, para vocês estarem utilizando. Coloca uma etiquetinha, tá? Para facilitar para vocês já cuidar do cabelo e fazer a etapa lavando. Bem legal, bem interessante, né? Então, gente, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se você gostou desse vídeo, eu peço, por favor, para que vocês deixem o like de vocês. E compartilhem este vídeo com aquele grupo de WhatsApp, com aquela pessoa que está precisando cuidar dos cachos também, tá? Então, é dessa maneira que eu estou encerrando os meus potões, né? Da escala, como eu falei para vocês, que eu não vou ficar armazenando o produto aqui. E estou utilizando dessa forma e passando para vocês. Por quê? Porque fez super bem para os meus cabelos. Tá bom? E aqui eu só trago o que faz bem mesmo para o meu cabelo. Às vezes pode não dar no de vocês, porque cabelo é muito relativo. Mas a maioria, pelas views, pelos likes, pelos comentários, dá para ver que se dá, né? Gente, eu vou ficando por aqui deixando beijos a todos vocês, ó. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.